Olá pessoal, no nosso quadro Meio Ambiente de hoje nós vamos conhecer um pouquinho das plantas de interiores. Agora nesse período de férias, você em casa, nada como cultivar um pouquinho desse hábito tão legal que é trazer um pouco da natureza para dentro da nossa casa. Então nós temos aqui, falando em plantas de interiores, alguns exemplos para vocês conhecerem. Entre elas, nós temos aqui essa planta chamada jiboia, todo mundo sabe como ela é, é um exemplo muito clássico, é utilizado nos interiores das casas. Uma novidade agora que está surgindo é essa plantinha aqui miudinha, ela vai crescer bem mais que isso, que é a pata de elefante, chamada bocárnea. Também um exemplo bem interessante para se adotar aí nos interiores. Além disso, o clássico e tão bonito, imponente aqui, o antúrio, que você pode também dar de presente, um belo presente para se cultivar. E talvez a novidade maior delas, o zamiocuca, que é essa muda aqui grande, que vocês podem perceber aqui, também muito utilizada, principalmente em estruturas maiores, em vasos. Mas para a gente começar a nossa conversa aqui sobre a questão das plantas, primeiramente a gente tem que saber escolher a muda. A dica para você de casa é principalmente na folha. Se esse vegetal aqui tem folhas grandes e verdes, ele realmente vai tolerar viver dentro de casa, dentro do interior. Todos esses aqui, esses exemplos que eu mostrei para vocês, eles têm as tonalidades de cor de folha bem escura. Isso define então uma habilidade para sobreviver dentro do ambiente de casa. Mas é claro, ambiente de casa não é a mesma coisa que a natureza. Primeiro problema que nós enfrentamos dentro de casa, é o ar-condicionado. O ar-condicionado vai desidratar essas mudas e causar dano, tanto nas folhas quanto em florações. Além disso, nós temos um problema aí que é a adubação. Para isso, nós temos aí uma série de adubos, tanto líquidos quanto sólidos também. Esse aqui, por exemplo, é muito usado para adubar as folhas. Como é que se faz isso? Pega esse borrifa na folha, ó, e se pega um paninho, se tira o excesso, e já aproveita e já faz a limpeza, ó. Assim que eu faço a limpeza, eu pego esse paninho aqui, dobro ele, ó, em cima e embaixo, e faço então essa adubação em ambos os lados da folha. Tranquilamente, eu faço isso, né, uma por uma, e tu vai ver que vai devolver o brilho natural dessa folha. Mas é claro, quando se tem condições, tu pega uma muda dessas e coloca na chuva. Nada melhor que um banho de chuva para renovar ela e revitalizar. Além da questão da sombra, da umidade, da adubação, nós temos um problema com relação ao substrato utilizado, tá? Por exemplo, plantas de interiores, a gente costuma usar as estruturas de cachepô. O cachepô, ele não é um vaso. O cachepô, ele tem alguns furinhos aqui embaixo, a gente pode perceber, ó, e um pratinho, ele vem acompanhado do prato, para acumular água. Então, esse cachepô, ele serve então de estrutura, para nós guardarmos a nossa muda, tá? Então, ele fica, é uma estrutura, digamos, é uma engenhoca bonita, né, porque tem vários modelos e designers diferentes de cachepô, para se cultivar essa muda tranquilamente em casa, de uma forma harmônica com o tipo de local onde ela está. Mas o cachepô não é um vaso. Então, fechando a dica de hoje, nós temos que, então, adubar esse, tanto o vaso quanto o cachepô. Aqui nós temos, então, um vaso menor, no qual a zameocuca está, que ele deve ser adubado dessa mesma forma. Mas cuidem com a questão do adubo sólido, principalmente, né, quando ele vem com resíduo de minhoca, porque a minhoca, ela acaba comendo a raiz da planta e prejudicando ela. Então, para vocês, então, fica aí a dica, né, nesse verão aí, com bastante exuberância de mudas, nosso país tropical, a gente cuidar aí das nossas plantas de casa com pequenas dicas, assim como essa. Muito bem, hoje, então, conhecemos aqui um pouquinho de como se cultiva plantas interiores e conhecemos também um pouquinho de alguns exemplos, né, dessas plantas. Eu convido vocês, então, a participar, a assistir o nosso programa da semana que vem, que vai abordar, então, como se monta um vaso, né, e quais são os principais cuidados que se deve ter com plantas de interiores. Tá certo? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.